No vídeo de hoje o papo interessante vai te ensinar como fazer a instalação do cabo da antena da sua TV Aqui está, serve para qualquer televisão A minha aqui no caso é a Samsung E nós vamos ensinar para você como fazer a conexão desse terminal aqui Então vamos lá O seu cabo vai vir dessa forma aqui Com a ajuda de um estilete ou de uma faca você vai tirar aqui aproximadamente 1 cm dessa proteção branca que tem Após retirar a proteção branca, aqui está a proteção branca Apenas a proteção branca, você vai ter acesso a vários fiozinhos Eles são bem sensíveis E o que você vai fazer é o seguinte Você vai dobrar eles para trás Todos Dobrem eles para trás Essa proteção de alumínio aqui Você vai desenrolar ela e vai jogar também para trás Junto com esses fiozinhos aqui Pode até tirar ela fora, viu gente No meu caso ela saiu É até melhor Pode tirar fora E mantenha os outros cabos envolvidos na parte externa dessa proteção branca Ele vai ficar dessa maneira aqui Perfeito, é assim que fica Agora você vai com a ajuda do estilete ou de uma faca Vai retirar essa outra proteção branca que tem Que protege o cabo rígido que está na parte interior do seu cabo aí Então eu vou tirar aqui e você vai acompanhando aí Gente, se você estiver gostando do vídeo Aproveita, vai lá, se inscreva no nosso canal Dá um like aí Porque os nossos vídeos aqui são todos funcionais Fazemos aqui na prática Normalmente são coisas do dia a dia Que você usa muito na sua casa, beleza? Então aqui está Temos aqui o nosso cabo já pronto, beleza? Então Nós vamos explicar para você Por que que tem que deixar esses cabos mais finos Para o lado de fora Aqui está Aqui você vai ter aqui o seu plug Certo? Então Aqui Essa parte de dentro Que é o cabo rígido Ele vai direto em contato com a sua TV Ele vai dentro do terminal de saída da sua TV Beleza? E essa parte de fora É como se fosse um terra Beleza? E tem que estar em contato com esse plug Esses fios aqui, ó E aí você vai vir aqui, ó Lembrando que o lado mais estreito É conectado no fio Essa rosca tem que estar em cima Desses fiozinhos que você deixou Do lado de fora da proteção do seu cabo aí Beleza? Aí você vai rosquear ele E o outro cabo vai ter que ficar exposto Olha aí Ele tem que ficar dessa maneira aqui, gente, ó De maneira que ele encaixe Na sua TV Beleza? Ele não pode estar em contato Com essa proteção aqui, ó Com esse terminal Beleza? Então Agora é só Ir lá e conectar na sua TV Que vai funcionar normalmente Beleza? Então vamos lá Conectar na TV E mostrar pra você que O negócio funciona legal Essa daqui, gente É uma TV Samsung E essa TV Ela não necessita De conversor digital Então Se você tem aquele conversor digital Essa TV não precisa utilizar o conversor digital Beleza? É muito simples Basta você conectar lá O seu cabo diretamente Vindo da antena Pra sua televisão Então, gente Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham Entendido Que esse vídeo tenha te ajudado E se você gostou Curte, compartilha E se inscreva no nosso canal aí